Cara, sem dúvida temos que ser sinceros aqui, tirar a Cowboy e Key pra deixar a Fred e o Nicasio ou a Marília vai ser um erro fatal, caso isso aconteça, vai ser um erro fatal no BBB, porque eles movimentam muito mais o jogo que o par do Fred e a Marília. E tomando por base que a galera meio que tá querendo cancelar o Gustavo e a Key, acho que é possível eles saírem sim, a gente acabou de colocar uma enquete lá no comunidade e já tem 52% de votos ali contabilizados a favor que o Fred saia, cara, é o que mais tá sendo votado ali, logo após vem Marília, Gustavo e Key. Mas sejamos sinceros, nosso canal aqui sempre falou bem de Key, sempre torceu pro Gustavo, então acho que aqui tem uma certa tendência, vou procurar saber nas votalhadas aí das páginas e trago pra vocês amanhã tudo certinho, se liga. Pra ninguém aqui dentro, inclusive lance de não chegar e conversar, eu não fiz mesmo, tá certa, ao contrário de ter vindo atrás de mim, não veio, isso é uma grande mentira que foi feita no ao vivo, tá, porque não chegaram ninguém em mim. Então eu acho assim, o pessoal tá vendo tudo, de verdade, viu coisas até que ninguém viu, então eu acredito muito no que eu e o Cowboy fizemos aqui. Todas as provas a gente deu, o nosso sangue, todo mundo elogiou a gente como um ótimo jogador e foram incoerentes. Cara, eu tô torcendo pra que eles ganhem, cara, a próxima prova do líder, isso tomando por base, se eles não forem eliminados, agora tudo depende do público, cara. Quem você vai tirar, cara, dos quatro? Lembrando, a dupla vai ir pro quarto secreto e desse quarto secreto, depois aí sim vai haver a eliminação de um participante, tá certo? A dupla vai pro quarto secreto e vai ter a disputa ali. Enfim, pra mim, infelizmente, Fred Nicasso vai ter que vazar, essa é a minha opinião, acabei de ler o comentário aqui do Staley, ele disse a mesma coisa, cara, Fred Nicasso vai ter que vazar. Enfim, voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!